Parib.net A ponta é chumadinha do mercado Já trouxe R eigene Lshek Ele Manchester Reữa Riqueze A ponta é o maior conservador As morres F make a DJ A ponta é a ponta é a ponta é a ponta é o maior Sem formal Mas se minha mãe me pega, se me pegar minha banha Minha noite eu vou fazer a banha Você tá maluca, eu vou te ver Que vai, que vai, que vai Se minha mãe me pega, se me pegar minha banha Vou fazer Você tá maluca, chuva de um lindo Chuva, chuva, chuva Vai, vai O chuva de um nega A chuva de um nega A chuva de um nega A chuva de um nega O aguzen atumava Quero, 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 quero Quero, 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 quero quero Caripa.net Obrigado.